O poder da canela. Pois é, a canela é um tempero maravilhoso, saboroso, mas é um remédio maravilhoso. Combate fraquezas, ajuda a baixar o colesterol, é ótimo para pressão baixa, pode usar a casca e pode usar também as folhas em forma de chá ou como tempero. A canela é excelente para as pessoas que querem dar uma revigorada, está sentindo fraqueza, mal-estar, desânimo. Chá de canela é maravilhoso, ainda fortalece o pulmão, é ótimo para gripe, resfriado. Se for a folha da canela, é um bom punhado de folha de canela em um litro de água. Se for a casca, é quatro pedacinhos de casca de canela em um litro de água, faz o chá e toma uma xícara de chá quatro vezes por dia. Abaixa também o colesterol. Esta foi mais uma dica da roça para você. Abaixa também o colesterol.